Olá! Hoje é segunda-feira, 28 de agosto, e eu vou gravar esse vídeo pra fazer um comentário bem rapidinho. Eu acredito que vai ser bem rápido mesmo, talvez seja o vídeo mais rápido que eu lancei nos últimos tempos. É sobre... na verdade é meio que uma dica barra pedido, barra conselho, se é que dá pra dizer assim, enfim. É um passo a passo pra você crescer e se tornar uma pessoa melhor e mais completa. Tem a ver um pouco com ideologia e posicionamento político, mas não sobre isso exatamente. E a dica é... não descarte pensamentos contrários ao seu de cara. Por algumas razões. Primeiro, você precisa conhecer sobre o que você se opõe pra que você se oponha. Na verdade, você precisa conhecer antes de se opor. Porque só depois que você conhece, você pode dizer de fato se você se opõe. Segundo, você pode aprender como outras pessoas que se oponham ao que você acredita, ao que você acha melhor, você pode entender como essas pessoas pensam. E às vezes você vai perceber que no fundo, no fundo, vocês querem a mesma coisa. Só que vocês veem caminhos diferentes pra chegar nesse objetivo. E eu tô supondo que esse objetivo seja uma sociedade melhor, mais igualitária e mais justa. E não que você queira ver o circo pegar fogo, que é o meu caso, mas enfim. E terceiro, o que pode acontecer, às vezes você entendendo como essa ideia a qual você se opõe... Você entendendo como funciona essa ideia a qual você se opõe, você pode incorporar ela no que você acredita e no que você pensa. Porque, assim, ideologias não são um pacote fechado. Você não precisa acreditar numa coisa completa, tipo, sei lá, o socialismo. E ter que levar e defender todos os aspectos do socialismo. Você pode gostar de uma coisa da teoria socialista, ou duas, e falar foda-se pro resto. E adaptar essas coisas que você acha interessante, que você acha válidas, pra sua vida. E assim vai. E assim, enfim. Sabe, fazer a sua estrada pra lutar, entre aspas, por uma sociedade melhor. Ou sem as aspas, né? Não sei. Enfim. Você pode gostar da anarquia, do liberalismo, do socialismo. Melhor. Você pode gostar de elementos do anarquismo, do liberalismo e do socialismo, tudo ao mesmo tempo. Você não precisa pegar a caixa de bombom completa. Você pode... Quer dizer, você vai ter que comprar ela completa, mas você não precisa comer todos os chocolates que estão ali dentro. Você pode comer só os que você gosta, só os que te atraem mais. Tem um vídeo do Clarion muito bom, que ele fala sobre a caixa de bombom, sobre a... Eu não lembro como ele fala, se a teoria da caixa de bombom ou alguma coisa assim, eu vou deixar na descrição do vídeo. É um vídeo muito bom. De um cara que tem umas opiniões meio controversas, mas que como eu falei, eu não descartei de cara, porque eu prefiro entender como ele pensa e como ele vê o mundo. Enfim, essa é a minha dica, conselho de hoje pra um mundo melhor e com pessoas mais completas, mais inteligentes. Também é uma boa dica pra você aprender sobre coisas que você não sabe. Muita gente fala mal do feminismo, por exemplo, porque não entende. Então, tipo, leia, procure informações, procure entender como as pessoas veem o mundo e como as pessoas imaginam que seria um mundo melhor. Se todo mundo se esforçasse pra fazer isso, o mundo seria um lugar um pouco menos cuzão. Depois dessa frase de efeito maravilhosa, eu vou embora antes que eu estraiga o vídeo. Tchau!